O lançamento do projeto Sementes do Bem, iniciativa do Grupo Mulheres em Ação, ocorreu no dia 5 de abril. Participaram do plantio de mudas de IP Amarelo, autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A partir do lançamento na Praça Poeta Nidoval Reis, mais conhecida como Praça da Primavera, as adesões ao projeto só aumentaram. O comerciante Getúlio, que atua na Praça da Primavera desde a sua inauguração, foi um dos que manifestaram o desejo de plantar uma muda de IP dentro desse projeto. Eu me sinto bem, eu adoro essa praça, eu gosto muito daqui, né? Ganhei muito dinheiro aqui. E aí a senhora aderiu a essa campanha, a esse projeto dos IPs? Fiz muita amizade, graças a Deus, né? O povão gosta do véio, espero ir mais uns tempos. O jardineiro Jair Ponciano tem colaborado com esse projeto que incentiva o plantio de mudas de IP Amarelo, árvore símbolo de barretos, até o mês de abril. Raquel Anastácio, do Grupo Mulheres em Ação, assiste ao interesse maior pelo plantio de mudas de IP a partir do projeto. O município se plantando em frente às suas casas, ou em praças, em qualquer lugar pode se estar plantando. O projeto terá também um lado cultural e os interessados em aderir podem ligar para o telefone 3321-8888. E é importante também que a campanha tenha o estímulo da leitura. Então também temos o livro, então entre em contato que nós passaremos todas as informações. Todas as mudas de IP Amarelo plantadas dentro do projeto Sementes do Bem recebem um gradil como esse. No gradil, uma placa de identificação. Mas o gradil tem a função primeira de proteger as mudas. E aí Obrigado.